Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Sandra e eu vou contar uma história. Uma história que acontece em uma floresta, onde tem uma lagoa e um jacaré muito egoísta. Um dia, a dona Pata recebeu um convite para ir para uma festa e ela quis levar os seus filhos. Pediu então que eles fossem até a lagoa para tomar um banho e irem limpinho para a festa e cheiroso. Quando os patinhos chegaram na lagoa para tomar banho, o jacaré olhou para os patinhos e falou Epa, 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 onde vocês pensam que vão? A dona Pata ouviu e falou para o seu jacaré Seu jacaré, eu só quero dar um banho dos meus patinhos, porque eu tenho uma festa para ir e precisamos ir limpos e cheirosos. O jacaré falou, nada disso, ninguém entra na minha lagoa, essa lagoa é só minha. A dona Pata ficou triste, voltou para casa e chamou os seus patinhos. O leão que estava ali próximo da lagoa observou tudo o que o jacaré falou e perguntou para o jacaré Jacaré, por que você não deixou os patinhos tomar banho na lagoa? O jacaré falou, essa lagoa é só minha, ninguém entra nela. E o leão falou para o jacaré, não, não, jacaré, essa lagoa não é só sua. E o jacaré falou, é, sim. O sol olhando tudo lá de cima também ficou bem triste o que o jacaré fez com a dona Patinha e ficou pensando, eu vou dar uma lição nesse jacaré egoísta. Ele começou a esquentar, esquentar. E o que aconteceu? A lagoa ficou sem água, sequinha. E o jacaré não tinha mais lagoa para se banhar. O jacaré ficou olhando para um lado, olhava para o outro, ficou triste, olhava para um amigo. Mas nada acontecia, por que a lagoa não tinha mais água? O que aconteceu? O jacaré foi lá conversar com o seu leão. Ai, seu leão, o que eu faço para mudar isso? Eu preciso da minha água de volta. O seu leão falou, quem sabe, jacaré, você olhe para o céu e peça para que chova. Talvez assim a sua lagoa volte a encher de água. Foi isso que o jacaré fez. Olhou para o céu e falou, ai, por favor, mande chuva para a minha lagoa voltar a encher. Eu prometo que eu não vou mais ser esse jacaré egoísta. Eu vou dividir a minha lagoa com todos. E o que aconteceu? O sol ficou com pena do jacaré e começou a ficar mais calmo e começou a chover. Choveu, choveu tanto que encheu a lagoa todinha. E o jacaré, então, para agradecer a sua lagoa que voltou a ter água, chamou todos os amigos para a sua lagoa e falou que eles poderiam agora tomar banho na lagoa. Então, a lagoa agora é de todo mundo. E assim foi a história do jacaré egoísta. E assim foi a história do jacaré egoísta.